É isso aí pessoal, é isso aí, sábado 21 de fevereiro de 2015, Santos, Ponta da Praia, vamos dar uma olhada aqui no visual Desde o final de tarde, o último final de tarde, antes do final do horário de verão, Ponta da Praia, olha só E a gente vê a cidade de Santos, as luzes acesas da cidade no final de tarde, a nua lá em cima, olha só E um visual legal Então vamos começar aqui mais um bike vlog aqui na cidade de Santos Então vamos aqui atravessar a rua Tranquilamente, vamos escolher a bicicleta legal Vamos dar uma olhada aqui para ver se não tem carro Essa bicicleta aqui, escolhendo Bike, estação bike vlog Estação 04 04 E a bicicleta vai ser a número 4 Vamos começar nosso passeio aqui na ponta da praia Hoje, fui ver aqui conferir o pôr do sol O último pôr do sol antes do horário de verão E aí hoje estava o tempo nublado, né Mas, o visual, muito legal Então, ciclovia da Hora de Santos, neste bike vlog Legal que hoje fiz umas fotos daquele passeiozinho Ainda conheci um amigo que eu conhecia pelo Instagram O Diogo E conversamos ali um pouquinho Legal, né Legal conhecer uma pessoa ao vivo Aquela pessoa que você conhece só pelo Instagram Pelas redes sociais, né Então é interessante É bem legal E a conversa flui bem, né Flui bem É isso aí Vamos aqui Sábado, né Ainda 8 horas e 6 minutos No horário normal Aliás É isso aí, já acertou? Não, é 8 e 6 ainda, né Não é horário de verão ainda, né Não sei o que o relógio já está Deixa eu dar uma olhada aqui É 8 e 5 No horário de verão Vai mudar Ah, meia noite Volta Volta aí Uma hora Então é o dia Que a gente vai ter 25 horas No final do horário de verão Então no horário Quando começa o horário de verão A gente Fica aí Dorme uma hora menos, né E agora é a hora Da gente se recuperar Então vamos aí Passeando Curtindo um pouquinho A ciclovia Ainda no Anoitecer Na cidade de Santos Então o horário de verão Olha, eu gosto do horário de verão Sinceramente Não Não tenho nada contra Uma que Economiza energia E outra Que quem sai Do serviço Uma hora Vamos dizer assim Às 7 da noite Sempre encontra Já À noite, né Já sai à noite E no horário de verão Ainda está de dia Porém Quem acorda cedo No horário de verão Quando vai chegando agora Esse Esse finalzinho Já está A noite Ainda está Escuro Então agora Com o final do horário de verão Tudo volta a ser Normal Então vamos aqui Gravando mais uma vez No Na resolução 1080 Com 60 frames Por segundo Só que eu já detectei Já reparei Que a GoPro Pelo menos a minha Ela não grava mais Do que 17 minutos Sequenciais É o que acontece Eu tenho que Ao que passa Desses 17 A câmera Começa a gravar Um outro filme E aí Eu tenho que fazer A edição Depois Fazer a junção Desses dois vídeos Num editor de vídeo E eu particularmente Não gosto Por quê? Primeiro Que o meu editor de vídeo Que eu tenho Ele não faz a conversão Nos 60 frames Por segundo Então eu perco Aquilo que eu gravei Não sei se é aquela resolução E outra Que demora Muito E eu gosto De Gravar Se fosse possível Gravar ao vivo Gravar e transmitir Na hora Seria o ideal Que aí ficaria Um Um vídeo bem legal Olha a fonte do sapo Ponte do sapo Onde as crianças Aprendem aí A pedalar Andar de patins E Aqui Obrigado Olha O negócio Hoje em dia Não esquenta a cabeça Na ciclovia Se vier algum Pedestre Puder parar Melhor parar Se a pessoa parar Agradece Porque Não tem coisa mais chata Do que ficar arrumando confusão Então É isso aí Olha só Vamos dar uma olhada aqui Santos é assim Então Você vê Muita gente andando No calçadão Andando de Skate Na ciclovia De bike também E na areia Bastante gente Vamos sair aqui um pouquinho Da ciclovia Vou sair da bicicleta Porque não vou querer Mostrar pra vocês Um pouquinho de Santos Olha só Sábado Oito e pouco da noite Então O povo As pessoas ali Jogando bola Tem o equipe Da limpeza Olha aí Fazendo a limpeza Pública Fazendo a limpeza Das praias No Final Do dia E as pessoas aqui Agora Vindo jogar bola Se preparando E tudo mais Então Aqui é o calçadão de Santos E ali são os quiosques Vamos aqui Mostrar pra vocês O clima Da cidade de Santos De pós-praia Tá E Tem até ali Chuveirinhos E Uma estrutura Pra fazer exercícios Então Vamos continuar Aqui o nosso passeio Na ciclovia de Santos No bairro Já Aqui Aparecida Atravessando o canal 5 Nós vamos pro bairro Do Embaré Retomando aqui A ciclovia Aqui tem uma lombada Uma depressão aqui Uma descida Meio íngreme Que eu perdi uma vez Deixei até o celular Aqui Só acho que depois Uma pessoa encontrou E me devolveu Essas subidas E descidas Aqui da Da Ciclovia Então Agora sempre Põe as mãos no bolso Pra ver se não perdi nada É isso aí Passeiozinho legal Nesta noite de sábado Aqui em Santos No final de semana Ainda de verão Mas já fora Do período de carnaval Já fora Vamos dizer assim Até da temporada Então Basicamente Tem bastantes Santistas aqui Passeando E curtindo aqui A praia de Santos Jardins O maior jardim De praia do mundo Record mundial O maior jardim Que fica Nas praias No bairro No bairro do Embaré Aqui em Santos Agora já é o bairro do Embaré Muita gente Muita gente ali Tirando fotos Pessoal conversando Pessoal As pessoas que resolvem Sair de suas casas Pra ir curtir um pouquinho Aqui Esse clima de praia De Santos Ainda mais Nessa Depois de uma semana Que teve muitos dias De chuva Hoje nós temos aí Um dia Bem legal Agora chegando aqui Ao Embaré E Os quiostes Os quiostes Aqui Do Em frente Do Embaré O bairro do Embaré O nome Embaré Ele vem do nome indígena Se eu não me engano O significado De Embaré Era Terras Ou areias Que curam Então O bairro do Embaré O nome Embaré Veio É de uma origem indígena É Embaré Né E Hoje em dia É um bairro Bem legal Pra se morar Em Santos Onde nós temos Ali adiante Olha Vocês estão vendo A igreja Santo Antônio De Embaré E eu estou vindo aqui Porque Pra encerrar O nosso Bike Vlog Eu vou depositar Bicicleta ali Na estação Do Bike Santos É isso aí Um pouquinho de Santos Um passeio aqui Pela cidade Curtindo um pouquinho Do final de tarde Aproveitando ainda O final do horário De verão E E é isso aí Vamos depositar aqui A bicicleta Bem fácil Pra pôr bicicleta aqui É só encaixar E Ponto final Valeu É isso aí É isso aí pessoal Bike Vlog Aqui em Santos Encerrando Aqui em frente A igreja De Santo Antônio Do Embaré Na cidade de Santos Nesse dia 21 De fevereiro De 2015 Ok? É isso aí pessoal Um grande abraço E até a próxima Tchau Tchau